Mandei fazer uma canoa A poita peça uma roupa Jogo na água o bote para Tem matrela de cachorro, o marengo e a caiçara A sua especialidade é correanta e capivara Ai, ai, solta os cachorros no rastro Vai arrebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara É uma do escano tronchado Que até pranchão é lavara Ai, ai, anta deita na fumaça Na hora que ela dispara A anta se afincha na água Na correnteza não para Vai com a cabeça de fora E a dois canos já dispara Ai, ai, a bicha pancheia na água É só fisgar ela na vara Do coro eu tranço, laço Cabeçada erede as caras A carne eu vendo no açougue Mas pro gasto nós separa Ai, ai, também faço meus pagodes Nas noites de boa clara Eu ainda faço meus pagodes Eu ainda faço meus pagodes Meu pai e eu ainda faço meus pagodes Eu ainda faço meus pagodes Obrigado.